As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, vão 10 e 27. O pastor está falando, muitas vezes está chamando, algumas vezes diz para, outras vezes diz vai andando, mas todo o tempo com cuidado ele está observando. E as ovelhas escutam, obedecem sua voz, porém são protegidas de qualquer lobo feroz, e neles se refugiam, também tem conhecimento que na hora prometida terão o seu alimento. O rei Davi lembrou disso e ficou despreocupado, pois por pastos verdejantes ele me leva ao seu lado, junto às águas de descanso ele me faz repousar, e ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.